Fala galera, aqui quem? Fala vagabes humanos com mais um vídeo de Fortnite E rapaziada, no vídeo de hoje, vou falar muitas novidades do Fortnite Battle Royale, como sempre, né? E pra começar, eu quero falar do Fortbyte liberado hoje É o de número 76, encontrado atrás de um diorama histórico em um prédio de seguradora Esse prédio fica lá no centro de Torres Neu, aquele famoso prédio que era destruído toda a temporada, tá ligado? Então, quando você entra na entrada principal do prédio, logo à direita você encontra Aquele pequeno museu, né, dos eventos do jogo E ali atrás, no vulcão, você pode encontrar o Fortbyte exatamente onde eu estou mostrando para vocês nesse vídeo, beleza? E manos, outra novidade é sobre o revólver Sim, aquele famoso revólver antigo, que já foi colocado no cofre um bom tempo atrás Então, dentro dos arquivos, esse item sofreu uma modificação Olhem só o que o Licker Firemonkey falou lá no seu Twitter Aparentemente, o revólver vai sair do cofre em breve Recentemente, o fire rate do revólver mudou de 0.9 para 1.2 E o tempo de recarga diminuiu em todas as raridades em 0.2 Aí ele mostrou um print das estatísticas que foram alteradas desse item dentro dos arquivos do jogo E também ele gravou um vídeo mostrando o revólver como ele está agora, atualmente E olhem só esse vídeo aí Como deu para perceber, teve sim uma pequena alteração na velocidade do revólver Ele está mais rápido, tá ligado? Pelo menos eu notei essa diferença, porque eu joguei várias vezes com esse item antigamente É claro que quem não jogou com o revólver não deve ter notado nenhuma diferença De qualquer forma, um detalhe bem interessante É que o revólver se encontra no cofre E geralmente quando os itens estão no cofre E são alterados dentro dos arquivos do jogo Eles acabam voltando de fato depois nos modos padrões de jogo Por enquanto não teve nenhum anúncio oficial feito pela Epic Games a respeito desse assunto Se tiver outra novidade eu vou trazer aqui no canal para vocês Pode ser que isso não aconteça Mas existe sim uma grande possibilidade do revólver voltar nos modos padrões Aí do Fortnite Battle Royale super, super em breve Então se você jogou com o revólver, deixe aí embaixo nos comentários Se você gostaria ou não de ver o seu retorno aí no jogo de fato Eu particularmente gostava bastante desse revólver Porque naquela época não tinham tantas armas assim quanto tem hoje em dia no jogo, né? Então quando eles foram colocando mais armas O revólver acabou ficando um pouco de canto Por isso foi removido do jogo Mas ele é muito parecido com o cano de mão, né? A famosa Desert Eagle Então se realmente o revólver voltar no jogo em breve Tem grande possibilidade também da Desert Eagle ser colocada no cofre Mas como eu já disse, nada disso foi confirmado Apenas essa pequena alteração foi encontrada dentro dos arquivos do jogo De qualquer forma, deixe aí embaixo nos comentários as suas opiniões a respeito desse assunto aqui E já que eu falei em arma colocada no cofre Eu falei ontem sobre a nova arma que será lançada na atualização dessa semana O inversor de tempestade que já foi colocado na aba de notícias do jogo, né? E no vídeo de ontem eu falei sobre essa arma Só que eu não comentei um detalhe bem interessante Na descrição diz o seguinte Liberte a tempestade ou domínia A escolha é sua E eu até comentei ontem a minha opinião sobre essa descrição aqui Que eu acho que esse item terá duas funções Uma delas é de você usar o item para não tomar dano tempestade por certo tempo E a outra função é que você joga o item nos inimigos E causa dano neles, como se fosse o dano da tempestade, tá ligado? Só que eu não me liguei ontem que esse dano causado pela tempestade Pode ser muito parecido com o dano causado pela bomba de fedor E por isso muita gente comentou ontem Que a bomba de fedor pode ser colocada no cofre Na atualização dessa semana E isso realmente faz muito sentido Já que não tem o porquê deixar dois itens lançáveis no jogo Que tem basicamente a mesma função É claro que nada foi confirmado A verdade mesmo A gente vai descobrir quando a atualização for lançada nessa semana, tá? Mas fiquem espertos Caso você goste bastante da bomba de fedor Ela pode ser removida do jogo super, super em breve E rapaziada, hoje também lançou no jogo O novo pacote iniciante, né? Que é esse pacote aí Eu falei sobre ele no vídeo de ontem Que ele já estava disponível em certas regiões do mundo Só que hoje ele ficou disponível no mundo inteiro na loja Custando 5 dólares Que você ganha A skin da White Que é uma skin épica A sua mochila E mais 600 V-Bucks Só que a galera já notou que essa skin Fica bugada com muitas mochilas no jogo Olhem só esse post, né? Colocado lá no Reddit O cara colocou, né? Skin em várias mochilas E dá pra ver que as mochilas Ficam separadas das costas da personagem Fica completamente bugado e feio, tá ligado? E por conta disso O membro da Epic Games já respondeu esse post Falando o seguinte Muito obrigado por nos avisar sobre esse erro Nós já planejamos uma correção no patch 9.3 Então caso você fique incomodado com esse bug das mochilas na skin Fique esperto Porque já será corrigido super, super em breve, ok? E gurizada Vocês sabem que em breve vai acontecer o evento Fortnite Summer Block Party Eu falei sobre esse evento já aqui no canal Que vai reunir várias celebridades mundiais Com jogadores também muito conhecidos The Fortnite Com certeza vai ser um evento muito bacana de ser assistido Só que tem um grande problema Que tá gerando uma grande discussão recentemente Esse evento vai acontecer já na metade desse mês Nos dias 15 e 16 de junho Que é num final de semana Só que nesse final de semana Vai acontecer a décima semana Dos torneios online da Copa do Mundo Que no caso vai ser no modo duplas E tem muitos jogadores que participam da Copa do Mundo Que vão estar nesse evento Fortnite Summer Block Party Ou seja, eles estão em cima do muro Eles vão ter que escolher entre participar da Copa do Mundo Ou participar do evento, tá ligado? E muita gente não tá gostando disso, né? A galera tá criticando duramente a decisão da Epic Por conta dessa data escolhida do evento Muitos streamers famosos Como Ninja O Tifu O Neoclox Estão tentando fazer com que a Epic Games Mude a data Da última semana da Copa do Mundo Para ser colocada no final de semana Depois do evento Assim todo mundo pode participar do evento E também participar da Copa do Mundo, tá ligado? Isso com certeza é um grande problema Mas ao mesmo tempo é um problema super tosco, né? Eu não sei porque diabos eles colocaram No mesmo final de semana Os torneios da Copa do Mundo Décima semana E também esse evento, né? Super importante Com várias celebridades Não faz sentido literalmente Porque se eles colocarem a semana da Copa do Mundo Uma semana depois Ia ter muito mais viewers nos dois eventos, tá ligado? Porque se acontecer no mesmo final de semana Muita gente vai assistir a Copa do Mundo Mas muitos também vão assistir o evento das celebridades Então vai ficar aquela divisão de espectadores Mas se acontecer em semanas diferentes A galera vai assistir os dois eventos, né? Ou seja, vão ter muito mais espectadores nos dois eventos, tá ligado? Por enquanto a Epic Games ainda não se pronunciou a respeito de mudanças de data Mas esperamos que em breve eles pronunciem a respeito desse caso aqui E é claro, se eles falarem alguma coisa Eu vou trazer aqui no canal para vocês Mas bom, rapaziada O último assunto que eu separei nesse vídeo É de uma notícia de um streamer Que ficou 14 anos sem limpar o seu quarto Exatamente Eu sei que essa notícia não tem nada a ver com Fortnite Mas na semana passada eu fiz um vídeo Onde eu comentei, né? Uma notícia que também não tinha a ver com Fortnite E eu perguntei se vocês gostariam ou não Que eu trouxesse aqui no canal mais notícias desse tipo E vocês apoiaram bastante tanto aqui Trazendo outra notícia diferenciada para vocês Olhem só o que diz aqui Após 14 anos Streamer limpa seu quarto pela primeira vez Nessa segunda-feira, dia 3, né? Ontem O streamer Jagermeister Acho que é assim que se fala Realizou uma transmissão bem diferente Tendo se mudado para a nova casa Entre 2004 e 2005 O streamer mostrou ao público A primeira limpeza no quarto Onde ele realiza as transmissões Jagermeister disse que resolveu limpar o quarto Por ser seu aniversário Questionado sobre o porquê De deixar o quarto chegar a esse ponto O streamer respondeu que acredita Ter algum transtorno mental Aí aqui, mano Tem um videozinho dele mostrando o quarto Olhem só esse vídeo Eu coloquei aqui só um trechinho dele mostrando o quarto Porque hoje deu para notar que o quarto do cara É uma tremenda nojeira, mano Muito, muito desnecessário O streamer afirmou Que além dos copos, embalagens de fast food e afins O quarto contava com dois sacos de urina Jagermeister evitou mostrar com detalhes as sujeiras Em respeito aos espectadores Tipo assim, eu achei essa parada muito nojenta Eu também não sou um belo exemplo De limpeza perfeita no quarto e tudo mais Mas chegar a esse ponto Chega a ser ridículo É muita sujeira mesmo, né O cara comentou que ele acredita Que tem algum transtorno mental Ele nem confirmou que tem isso aí Talvez seja até uma desculpa, né Do cara, digamos, ter essa preguiça toda De tirar o lixo do quarto Mesmo assim Se o cara tiver alguma doença Algum transtorno mental Eu acho que chegar a esse ponto de sujeira É ridículo do mesmo jeito, tá ligado? Eu acho que o cara é preguiçoso mesmo E num vídeo deu pra ver que tem alguma sacosa ali, mano É só tu pegar a sacola Levar no lixo Não é tão difícil, cara Só limpa o quarto Eu achei isso muito, muito nojento mesmo Mas tem muita gente comentando Que o cara, na verdade, tá mentindo Que não tem como ter ficado 14 anos Sem limpar o quarto Já que com todo esse lixo Já deveria ter criado vários fungos, né Insetos Várias coisas muito mais nojentas Do que apenas o lixo Jogar no seu quarto É claro que a verdade A gente não sabe ainda De qualquer forma Já ter esse lixo todo no quarto Eu achei extremamente nojento Mas eu queria compartilhar Essa notícia aqui com vocês Por favor Não deixem os seus quartos Assim de maneira alguma Tá? Limpem os quartos Toda semana Olha só que negócio Absurdo, rapaziada Mas enfim, galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixa aí embaixo nos comentários As suas opiniões Sobre os assuntos Que eu falei aqui no vídeo de hoje Se você gostou Do novo pacote iniciante Lançado hoje na loja E também se você gostou De ver o retorno Do revólver no jogo Já que ele foi modificado Dentro dos arquivos do jogo Então pode ser que isso aconteça Muito em breve E é claro Se você gostou do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E mande esse vídeo Para seus amigos Para eles querem saber De todas essas notícias E novidades E também para um amigo seu Que não costuma limpar Tanto o quarto dele Para ele ficar sabendo Que esse cara Ficou 14 anos Sem limpar o quarto E é uma parada Muito, muito nojenta Para o seu amigo Não deixar chegar Nesse ponto aí De jeito algum Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou E eu fui E eu fui E eu fui E eu fui E eu fui